Um curso realizado nesta terça e quarta-feira em Governador Valadares está preparando profissionais do turismo de aventura para desbravar trilhas que dão acesso ao Pico da Ibituruna. De acordo com a organização do evento, o objetivo é qualificar profissionais do setor. Tiago Fonseca e Hector Nascimento foram lá conferir de perto e, claro, trouxeram aqui uma reportagem sensacional. Está aqui, pode balançar. Roupa adequada, corpo aquecido e equipamentos ajustados. É hora de partir para a trilha. O destino? O Pico da Ibituruna. Esta turma faz parte do curso Condutor de Trelhas de Natureza, oferecido pela Prefeitura de Governador Valadares. A formação é voltada para aqueles que atuam num segmento de turismo, alunos de educação física e demais pessoas ligadas ao setor. O objetivo é fomentar o turismo de aventura na cidade. O curso surgiu da necessidade de qualificar mão de obra para que as pessoas possam fazer a condução no ambiente natural. Nós queremos ser um destino de turismo de aventura seguro. E, nesse sentido, foi ofertado o curso para que as pessoas conduzam nas trilhas da Ibituruna e na zona rural, de forma que o turista e as pessoas que fazem uso para hiking dessas trilhas estejam garantidas na sua segurança, na forma como elas vão iniciar essa trilha. Nas aulas teóricas e práticas, ministradas por este instrutor, os alunos aprenderam como a conduzir trilha e técnicas especiais. A gente ensina o condutor como se portar adiante ao seu cliente, como atuar junto à questão comunicativa, à questão interpretativa das trilhas, questões de segurança, questões que vão influenciar a fauna, flora. Ele vai dar todo tipo de informação necessária para que o trabalho do condutor venha a ser informativo e transmita segurança ao cliente. Outro objetivo do curso é mostrar ao participante um novo acesso ao Pico da Ibituruna, uma trilha que passa por dentro desta mata, ao lado de uma nascente e uma cachoeira, o que permite ao visitante uma experiência completa. A gente vai lançar a nova trilha que passa pelo local onde subiu a Santa da Ibituruna, próximo a um rojão que tem uma cachoeira, uma área cênica muito interessante, que vai ser construída dessa maneira, cada um colocando as suas impressões para que a gente tenha um acesso ainda mais bacana para as caminhadas na natureza do nosso Pico da Ibituruna. O Ian trabalha com turismo de aventura na cidade e aproveitou o curso para se aprimorar ainda mais. Segundo ele, os ensinamentos vão fortalecer o turismo na região. Eu escolhi esse curso porque acredito no turismo de aventura e Valadar está tendo um potencial muito grande para isso. A gente tem o Pico da Ibituruna, que tem muito a ser explorado nessas questões, como o voo livre, o rapel, até mesmo a escalada, trilhas de nível baixo, alto. Então eu acredito muito que o turismo aqui venha se desenvolver muito nesse lado e como amante de aventura, de esporte de aventura, de natureza, acho que é um nicho de trabalho que vai abrir várias oportunidades nesse sentido. Coisa boa, a natureza.